Eeeeeeeeee, tamo de volta com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster. Galera, é o seguinte, no episódio passado na cidade fantasma, onde tá o Chocobo Preto, nós descobrimos uma missãozinha pra poder pegar o Chocobo e dar a volta ao mundo, né? Aqui no vilarejo fantasma. Então, vamos fazer. Basicamente, é só a gente dar a volta com o Boco. Dá a volta no mundo, baseado na rota que der pra fazer. Então, não necessariamente a gente tem que dar a volta em todos os lugares, né? Então, vamos começar por aqui, vamos lá. É uma volta, né? Final Fantasy 3 também teve isso. Quem jogou Final Fantasy 3, comenta aí. Ou quem assistiu aqui no canal, né? Acho que é por aqui, vamos descer. A melhor musiquinha do Chocobo, mano. Hehehehe. Ah! Opa! Parece que deu uma engasgadinha ali no... Na parada e deu uma... Deu meia volta já, né? Então, vamos lá. Vamos dar a volta. O objetivo é passar. Vamos lá. E voltar lá pro mesmo lugar onde o Boco tava, se eu não me engano, né? Dá pra passar por aqui? Não dá. Ah, não, não. Agora é por aqui. Não. Pera aí. Ou... Pera aí, eu me perdi? É por cima. É por cima, galera. Pera aí. Pera aí, maluco. Eu acho que eu já dei a volta. Pra cá, pra baixo, não é. Meu amigo. Dei a volta errada. Vamos ver. Tô viajando, mano. É pra cá. Eu tô via... Ah lá, deu uma travadinha. Se deu uma travada, significa que a gente deu meia volta já. É só voltar pro lugar correto agora. Ah, agora tá certo. Opa! Oh! Acho que conseguimos. Vamos lá. Eu acho que a gente conseguiu. Agora a gente volta pra cá. Tomara que seja uma volta só, né? Não é possível, mano. Vamos entrar na cidade fantasma aqui. Vamos conversar com o carinha que dá um prêmio. Eu acho que ele fica na... Ele não fica na instalagem. Ele fica aqui onde vende arma, né? Onde vende magia, onde vende arma. É onde vende arma. É onde a gente desce. Opa, não. Pera aí. É ali atrás. Se é ali atrás, eu preciso dar a volta, né? É aqui dentro. Vamos lá. Não, não é aqui. Rapaz, confusão. Eu estou esquecendo das coisas. É aqui. É desse lado aqui. Aí eu venho pra cá. O que será que esse cara vai me dar, hein? Caramba! Você deu mesmo a volta no mundo todo? Você é doido? Sim, eu sou doido. Senhor, você é doido. De qualquer forma, promessa é promessa. Recebeu vestes da miragem. O que é essa roupa aí, hein? Eu nunca imaginei que você faria mesmo isso. Por acaso você passou por uma cachoeira no caminho? Opa! Como assim? O que tem a ver cachoeira no caminho? Ok. Tá. Eu ganhei vestes da miragem. Vestimenta mágica que cria uma imagem duplicada. Olha que legal! Não! Pera aí. Então, essa roupa... Ela deixa a classe que está equipada... Ela deixa o personagem que está equipado com ela... Com aquela habilidade de... De não tomar dano. Ah! Isso é legal, velho! Eu vou equipar na Lena. Então, ela começa o combate com aquela habilidade miragem. Aquela habilidade que eu deveria pegar de ninja. Que deixa a gente com desvio das coisas. Bom. Aonde nós vamos agora, hein? A gente tem que ir na torre aqui, né? Tem uma torre pra gente... É... Essa torre aqui mesmo. A gente tem que pegar o feitiço mais poderoso do jogo agora, né? Vambora. Torre porquilhada. Ah... Tá aberta a porta, né? Se as magias não forem tiradas de ambas as torres ao mesmo tempo... As torres vão explodir, certo? É melhor nos separarmos, então. Divido os grupos em duas equipes. Para qual lado irá, Bartz? Ahn... Bartz vem pra cá. Vamos separar direitinho. O Bartz, ele é guerreiro. Ele usa dano... É... Mágico. Porque ele é Mystic Warrior. A Lena... Vem pra cá. Porque ela é ninja. Ela usa dano físico apenas. Faris é a nossa Black Mage. Vamos botar as duas irmãs pra vir pra cá. Rapaz, isso aqui tá com cara de que vai ser difícil. Pra qual lado irá a Krillie? Pra cá. Ahn... É... Tá. O Bartz vai subir por aqui. Elas vão subir pelo outro lado, então. Faz sentido. Não tem nenhum baú aqui. Vambora. Espera, eu tô sozinho? Não, eu tô com a Krillie. Por enquanto não tem nenhum inimigo, né? Pra gente enfrentar. Tem baú pra pegar. Ou agora... Foi só pra lá. Nossa, que isso? Controlador do tempo. Filho da mãe! Ah, eu troquei a habilidade... Chamar por invocar, né? Ela é muito mais útil. A habilidade invocar, ela é muito mais útil. Eu controlo o dano que eu vou dar, né? Bem melhor. Consegui, éter. Ei, combate. Nossa. Nossa. Veneno. Ei, cuzão. Miniatura. Maluco. Beleza. Caramba, eu virei... Pronto. Pelo menos eu não apanhei. Nenhum baú? Vambora. Mago de batalha? Vai morrer, mago de batalha. Sinto muito. Os inimigos são bem fracos aqui, né? O quê? Varinha incrível. Que arma é essa? Olha! Bastão que invoca magia quando é usado pra atacar. Legal. Vou usar depois. Parece que eu cheguei na última... Na última parte da torre aqui. Ah, agora vai trocar pra Lena. E pra Ferris. Vambora. Ah lá. Ela tá com bônus. Ela tá com bônus de desviar. Legal. Não vou apanhar. Ninguém vai conseguir me bater aqui. Não tem nenhum baú. Ah, tem um baú aqui. Super poção. Obrigado. Essa torre aqui... Sendo muito sincero com vocês... Eu só me lembro que tem que vir aqui... Por causa do episódio passado. Que o selo da torre se rompeu. Mas tem um lugar no subsolo do castelo do Galuf. Que tem que ser explorado também. E tem também... Uma caverna pra gente explorar também. Tem uns lugares pra gente explorar. Que ainda não acabou ainda. Mas esse lugar é definitivamente da história principal. Mata. Maluco. Olha o dano do Berzek. Caramba! A defensora, mano! A defensora é a espada mais foda. Até a gente pegar a Excalibur, é claro, né? A Excalibur é a mais forte. Será que tem Excalibur nesse jogo aqui? Porque o Gilgamesh tinha a Excalibur, né? Ok. Temos que retirá-las exatamente ao mesmo tempo. Pegue junto comigo. Conseguimos! Ok, pegamos! Chefão, maluco! Minotauro! Não dá pra usar magia! O Minotauro bloqueou minha magia? Por que que eu não consigo usar magia com a Ferris? Bicho, não dá pra usar magia, cara. Caraca, mano! Sacanagem! Não é justo... Maluca! A outra vai morrer! Meu irmão! Eu vou usar a Elixir pra topar a vida dela, porque ela vai morrer. Por que que eu não consigo usar magia, cara? Maluco! Caralho! Vai morrer o grupo inteiro! Opa! Eu vou ter que usar mais o Elixir! Eu não queria gastar todos os Elixires do jogo, né? Maluco! Ele vai matar! Errei! Morreu! Morreu! Caralho! Como é que faz isso aqui, cara? O cara fica matando a gente! Morreu! Mano! Não dá, cara! Não dá pra usar magia! E o cara fica matando a gente! E aí? Eu não acredito nisso, cara! Eu não acredito! Eu vou ter que matar! Ele não morreu! Agora eu vou morrer! Eu errei! Ah lá! O poder da magia sagrado! Está na hora de vocês provarem sua força! Sagrado! Sem MP! Caraca! Morreu! Caramba, mano! Por que que a Ferris não conseguiu usar magia, cara? Sacanagem! Beleza! Obteve a magia branca sagrado! Holy, né? We've done it! É o ponto fraco do X-Death, não é essa porra? Se não pegarmos a magia logo, a torre inteira vai explodir! Vamos lá! Mais um chefão! Não tem sagrado aqui! Eu não posso usar! Ah! Eu peguei uma habilidade nova que pode dar Hit Kill no inimigo, mas eu acho que ela vai dar Miss! É uma habilidade Samurai! Tem que carregar ela! Vamos ver se funciona! Aqui eu consigo usar magia! Olha lá! Não, não funciona! Tá, vamos lá! Carbúnculo! Vamos proteger o grupo de magia, né? Desse jeito ninguém morre pra magia desse velho aí! Filho de uma égua, velho! Olha o que ele fez! Voltou o combate pro comecinho! Não pode usar ataque físico nele! Ok! Ok! Não pode dar porrada nele! Beleza! Em uma luta eu não podia usar ataque mágico! Nessa daqui eu não posso usar ataque físico! O que eu vou fazer agora, então? Eu vou ficar me defendendo, então! Beleza! Que otário, né? Vai ficar tomando raio, então! Beleza! Se bater nele, reseta a luta! Parou no tempo! Uma hora ele vai morrer, né? Pro retorno e pra... E pras magias que eu tiver que soltar nele, né? Filho da mãe, cara! Vamos invocar o carbunculo de novo! Hum! Vai tomar! Gravidade Errou feio Trovão mais mais Morreu? Não Nossa, tomou explosão Morreu Boa, mano Esse boss foi mais fácil que o outro, né O outro não me deixava usar magia Cretino, canalha Conseguimos? Explosão A magia negra mais poderosa Do jogo, né Não mais poderosa, acredito, mas Ela que vai dar mais dano A magia de fogo A torre está desaparecendo A torre... Ah Beleza As magias estão aqui Explosão 39 de MP Caralho E a magia Sagrado 20 Beleza GG, man Vamos lá Fizemos a torre Pegamos as magias poderosas Eu vou dar uma olhada na costa Na caverna de Jackal Depois a gente vai Eita Eita porra Nossa, eles são Bem fracos Ahn... Não Tem uma ordem correta aqui Dos botões, né Esse skill é o comicran É o mais forte que tem Ele só toma dano mágico Filha da puta Ah, fugiu Filha da mãe, cara Cadê? Cadê? Morreu? Morreu Aqui era um bom lugar pra farmar, né É incrível saber que esse bicho Mesmo ele estando Nível baixo Ele ainda é chato, né Boa Ah, correu de novo Beleza Aqui é um bom lugar pra farmar, né Ih, não abre a porta A porta não abre, galera Ah, é Tem que apertar o botão no baú Vamos lá Se não tiver diferente Ahn... Me parece que a saída dela É diferente agora, né Vamos pra lá No outro mundo Essa caverna Ela tinha uma saída Que dava pra uma... Pra um buraco Atrás dela, né Acho que nesse mundo aqui Que tá fundido Vai ter outro caminho agora O quê? What the... Mano Esse é o castelo do Galufi, cara Caramba Deixa eu ver aqui o ponto fraco dos caras Nível 45 Vulnerava a eletricidade Mano Eu queria vir exatamente aqui, galera Eu ia vir na caverna Ver o que tinha na caverna E depois eu ia descer Pro castelo do Galufi Eu ia descer pro porão do castelo Pra ver o que tinha Você tá zoando com a minha cara Deixa eu ver se a porta abre Destrancada Olha só, velho Mano Não, não, não Tá trolando É o castelo Bal, né Vamos usar a barraquinha aqui Vamos descer Vamos explorar o que tem aqui Nesse castelo aqui Que engraçado, cara Eu ia sair Eu ia ver o que tinha na caverna E ia voltar no castelo Sério que ninguém morreu? Eu dei tanto dano Nossa, não morreu ninguém Vamos lá Trovão mais... Não Trovão mais Caramba, só morreu Boa, morreu geral Maluco, eles dão muito ponto, galera Vamos equipar a defensora aqui Não dá pra equipar a defensora? Não, não acredito Pera aí Habilidades Iainuki Não Equipar Agora ele tá com a defensora Agora sim, maluco Espada sangrenta, não Defensora Vambora Meu cavaleiro místico agora tá muito forte Vamos desviar dos buracos Parece que rachadura faz eu cair no chão Não faz? Tomara que rachadura não me faça cair no chão Porque eu vou ficar muito triste Morreu Morreu, acabou Acabou Ah, pra cá Ah, mano Agora não tem como saber Não tem como saber se eu vou cair ou não Nossa senhora Morreu tudo Tá bom Tá bom É... Tá bom Por aqui Estamos chegando Ramu Ramu Ah, consegui Ah, vamos a Eter aqui nos personagens que gastaram magia Porque vai ter uma luta ali na frente, com certeza, né? Vamos lá E cadê? Vieram aqui para tentar me derrotar? É uma pena que não tenha tempo para desperdiçar com lutas inúteis Eu lhes poderia conceder um minuto Aceitam? Peraí Confiantes, não Um minuto e nem mais um segundo, entenderam? Vocês que pediram Caralho É o Odin, velho Meu Deus do céu Pera, as animações contam? As animações contam? E se eu não conseguir matar ele um minuto? Vai lá, mano Ei, pudeu Nossa, ele não matou o grupo? A Zanketsuke mata o grupo inteiro Maluco, só tem um minuto Não vai morrer Muito bem, já chega Consegui Eu consegui Em quatro Faltando quatro segundos Era o Odin, cara Era o fucking Odin Que estava escondido Eu pensei que ele fosse dar hit kill no grupo Com as antetsuken dele Caralho Beleza, agora a gente tem o Odin Maluco Deixa eu ver aqui Invocação Custa 48 Ah 48 Caralho Quando eu achei que o jogo não podia Me dar um summon Mais poderoso Eu ganho o fucking Odin Vamos lá Vamos lá Não dá pra usar o teleporte aqui Vou ter que voltar andando mesmo Caramba, mano Um minuto pra derrotar o mestre Odin Vamos lá Zantetsuke Morreu Caramba, mano É muito rápido que o Odin mata, né? Vale a pena usar ele pra grindar Acho que o Odin é justamente o que a gente precisa pra farmar É o summon que a gente usa pra grindar, né? Tem inimigo, é claro Que ele não vai dar hit kill, né? Ah, ele usou a Gangneer agora A Gangneer acerta um só, infelizmente Caralho Petrificou o cara, velho Que bagulho Caralho Petrificou o maluco, velho Vambora Tamo chegando Tamo indo Tô chegando Eu poderia ficar farmando aqui um tempinho Mas não tô com vontade, não Ô, cacete Vamos tacar uma explosão A explosão só pega em um só, galera Eu pensei que a explosão pegasse em todo mundo Ó, 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 ó Morreu Maluco Odin é muito bom, cara Melhor sumam até agora Agulha de ouro Conseguimos Cabana Eu tava procurando a cabana Eu tinha comprado a cabana Afinal, o que pode estar escondido aqui embaixo? Odin, maluco Tinha um fucking Odin escondido lá embaixo Tá, vamos lá Agora o que que falta? Um Bahamut, né? O que mais falta agora? Os comunistas Pincaram sua bandeira Na terra chamada Como é que é o nome do mundo do Final Fantasy? Quem souber O nome do mundo do Final Fantasy V Comenta aí Que eu não me lembro, não Maluco, não morreu ninguém Porra Agora é o seguinte Falta um sumon, galera E é o Bahamut E eu sei onde ele tá Porque eu me lembro O Bahamut, ele está Ué Aqui é a parada do pirata, né? O Bahamut, ele tá Nesse deserto aqui, ó Provavelmente aqui Não, não, não O Bahamut tá na montanha, né? Como é que eu chego no Bahamut? Ih, mano Pra chegar no Bahamut Eu já sei como é que faz Pra chegar no Bahamut Precisa do Chocobo Preto O Chocobo Preto tá lá embaixo Vamos pegar ele O meu navio Não Não pousa ali no deserto, não Vamos lá O Chocobo que a gente pegou, ó Ah não, mano Eu entrei no vilarejo, cara Porra, vilarejo Tá bom Vou dar uma descansada Vou dar uma descansada Vou dar uma torada Vou dar uma dormida Vou esfriar a cabeça Maluco, eu não consigo pegar o Chocobo Preto, cara Como que eu vou pegar esse Chocobo Preto Se ele ficou agarrado do outro lado ali? Como que eu vou pegar esse Chocobo Preto, galera? Como que eu vou fazer pra ir até o... O... O lugar lá Sem Chocobo Preto? Será que eu consigo pegar ele antes da... Do jogo... É... Entender que eu... Puta merda, velho Vamos tentar pegar ele de novo Esse não é o único lugar que tem o Chocobo Preto, tá? Aí, eu consegui pegar Vambora Ele só não voa onde tem montanha, né? Obviamente Eu adoro a música do Chocobo Não tem como não gostar da música do Chocobo É aqui? Espera Aqui é onde fica o Bahamut Eu quero pousar Tem uma florecinha aqui, ó Ah, Chocobo Gordo Obrigado Vambora Pergaminho da água Porque eu sou ninja Ah... Ah... Não deu dano Ah... Será que ainda vale a pena utilizar Shiva Inimigos fracos contra gelo? Porque... Eu acho que só vale a pena se a gente não tiver dano, né? Nossa Vale mais a pena bater com a... Com a Lena Estamos quase chegando Aê Montanha do Norte Essa é a mesma montanha que a gente teve no começo do jogo Pra poder curar o Dragonete Até os bichinhos são iguais, ó Não vai funcionar Até o próximo Dovem Tchau 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 Estamos chegando Seja lá onde for, estamos chegando Pode, traficante Diamante Morreu tudo Aqui não pode passar As plantinhas dão veneno na gente Vamos passar longe das plantinhas Que elas dão veneno E aí E aí E aí Caramba, mano Não chega nunca Morreu Ae, chegamos Aparentemente era aqui que o Bahamut Falou pra gente encontrar ele, né Conhecendo o Bahamut igual no Final Fantasy 4 A gente vai ter que revidar o dano dele, né Caramba, mano Caralho, bichão Será que a gente dá conta dessa porra aí? Vocês que quebraram a barreira mágica Se me superarem em batalha Eu lhes darei o meu poder Vamos lá É, repulsão em geral, mano O Bahamut é muito poderoso Vamos usar explosão na arma Vamos encantar com explosão a nossa espada Caralho, que merda Eu bufei o Bahamut Eu fiz merda, galera Ai, não Boa Explosão dá bastante dano Eu bufei o Bahamut sem querer, cara Pegou nos dois o raio atômico Ai, tomou de volta Sabe que eu fiz merda? Eu devia ter usado o carbúnculo Eu não devia ter usado Vamos usar a cura mais A gente vai acabar curando ele Mas não tem problema, não Não tem problema curar ele um pouquinho Nossa, o relâmpago pega Pera aí, pera aí, Bahamut Pera aí, Bahamut O relâmpago funciona? Não acredito, mano Eu não acredito que o relâmpago passa pela parada Eu vou tentar usar a repulsão aqui Pra não tomar o raio dele Meu, sopro zumbi, cara Matou a mulher, cara Eu acho que eu vou morrer pra ele, mano Cadê a água benta? Cadê a água benta? Ah lá, consegui bloquear Voltou nele o fogo supremo Só matou um Vamos usar o Odin nele Pra ver se dá dano Caralho, matou duas Ele, velho Vai tomar de volta Filha da puta Morreu Ah, velho Não é possível Eu pensei que ele ia dar One shot no grupo depois Desgraçado Desgraçado Conseguimos o Bahamut Recebeu a invocação da criatura Bahamut Caramba Então Falta mais algum summon Mano Tamo conseguindo matar tudo O que ele faz? Causa grande dano de energia escaldante a todos os inimigos Ele é o mais poderoso do jogo, não é? Ou tem um mais poderoso Vamos usar o teleporte Cara, é o seguinte Eu acho que não tá faltando mais nada, galera Eu vou encerrar por aqui Sabe por que eu vou encerrar por aqui? Eu só vou encerrar por aqui Porque eu preciso dar mais uma grindada E no próximo episódio A gente zera o game, tá? No próximo episódio É o final do Final Fantasy V Se preparem Porque a gente vai jogar o Final Fantasy VI, tá? O Final Fantasy V Me surpreendeu positivamente Apesar dele ter muita piadinha Mas ele é um jogo muito bom O Final Fantasy VI Com certeza vai ser muito melhor Bom Vejo vocês no próximo vídeo Onde a gente vai estar zerando o jogo Eu vou estar farmando Para os bonecos ficarem mais fortes E... Tchau Tchau Tchau